em Portugal nossos irmãos também portugueses sigam o canal compartilhe esse vídeo com alguém vai ajudar muito então constante aqui algumas telas uma tela grande aqui mostrando lá em cima português trade and investment agents uma espécie de Apex de Portugal câmera portuguesa de fomento a exportação e a negócio tem aqui um provavelmente um chinês português trade and investment agents portugal 2030 co-founded by the european union fala português fala muito bem português ou inglês you speak english or portuguese english ok ok yeah i'm from brazil yeah so talk tem agência né ou eles contratam muitos intérpretes na nas feiras é normal isso aí aqui também tem mais pessoas a nenhum aparentemente nenhum português lógico que pode ter algum português né que tem as feições de chineses chineses que migraram para Portugal e nasceram lá não tem amostra e não tem português português no stand eu não acho que é a melhor estratégia e aí e aí e aí e aí